Olá pessoal, aqui quem fala é o Wesley, professor de física do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Vou dar dicas da PS1 agora. Bom, na PS1 tem que lembrar que existe e vai existir sempre um referencial, certo? Agora, quando se traçou o referencial, a gente precisa ter claro se ele está em movimento, certo? O objeto está em movimento ou se está em repouso. Existe uma grande diferença entre movimento e repouso. Então, quando estiver em movimento, a distância entre o objeto e o referencial vai variar. Já agora, se estiver em repouso o objeto, com relação ao meu referencial traçado, essa distância não varia, certo? Bom, agora, leis de Newton. Primeira lei diz o que? É a lei da inércia, certo? Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E se um corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Já a segunda lei de Newton, certo? Que é o somatório das forças que atuam sobre o corpo, sempre será proporcional à massa vezes a sua aceleração. Bom, destaco nessa segunda lei de Newton que ela não define força e sim massa. Então, significa que se cair por ventura um verdadeiro ou falso, dizendo que a segunda lei de Newton define força, pode marcar que é falsa, pois ela define massa e não força. Já a terceira lei, ação e reação, eu destaco o que? Que para existir ação e reação, obrigatoriamente as duas forças terão que estar em corpos diferentes. Então, não existe ação e reação atuando no mesmo corpo, e sim em corpos diferentes. Essa foi uma dica de física da PS1 da UFSM. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL